Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje galera, eu trago boas notícias pra vocês, beleza mano? A gente vai falar um pouco sobre a série de GTA V Vida do Crime, tranquilo galera? Mano, então já vai deixando aquele seu like aí, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, mano E ative o sininho pra sempre que saiba de novo você receber as notificações, beleza galera? Antes de mais nada, mano, me desculpa aí um pouco pela iluminação aqui do vídeo, beleza? É porque eu tô gravando esse vídeo de dia e tipo, eu tô usando mais a luz natural, entendeu? A luz do dia, mas só que eu tô usando ela de um jeito errado, no caso a gente tá de frente pra ela eu não tô, mano Porque a luz tá vindo dali, entendeu? Então o lado de cá tá claro e o lado de cá tá escuro, mano É porque eu tô gravando vídeo na correria, beleza? Eu tô sem tempo, galera Mas vamos lá, deixa eu explicar pra vocês aí Ah, antes de mais nada, mano, eu gostaria de agradecer a vocês aí Nós batemos, galera, a incrível marca, mano, de 100 milhões de visualizações aqui no canal, beleza? 100 milhões, mano, ó, é muita visualização, galera, é muita visualização, beleza? Tem um tempinho já que a gente bateu, mano, eu tinha até postado lá no Facebook, entendeu? No dia que nós batemos essa incrível marca aí de 100 milhões de visualização E eu agradeço muito a vocês, galera, porque sem vocês, mano, a gente nunca ia conseguir isso, entendeu? Nunca, 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 mano, se ligou? Então muito obrigado aí pelo apoio de sempre no canal, mano, pelos likes Que é muito importante você deixar o like que o vídeo começa a ser recomendado, entendeu? Pelos compartilhamentos e tudo mais, mano, pelas inscrições, é nóis, galera Valeu mesmo, fechou? Agora vamos falar sobre vida do crime, galera Recentemente eu tinha postado um vídeo que eu tinha acabado com a série de vida do crime, né, mano? Porque não tava dando pra mim, galera, tava dando muito problema E eu, tipo, não tava querendo problema pra minha cabeça, se ligou, mano? E tinha acabado com a série, tinha começado a segunda temporada e tinha acabado com a série, beleza? Aí muita gente criticou, muita gente xingou, entendeu? Gente sem educação, gente que não entende, entendeu? Xingou e tudo mais, galera E, mano, foi, nossa, muita gente se desinscreveu do canal Mas, graças a Deus, nós já recuperamos todos esses inscritos no triplo, né? Mano, recuperamos já há muito tempo já esses inscritos que saíram do canal, beleza, mano? Então, o que é que eu quero falar com vocês? Eu não tava na intenção de voltar com vida do crime, beleza? Porque tava com muito problema Eu tive alguns problemas com as pessoas que gravavam comigo, entendeu? Problemas pessoais, problemas profissionais, entendeu? No canal e tudo mais Meu PC tava cheio de problema e era muita pressão pra ser um de mim pedindo vida do crime, vida do crime E eu não tava dando conta, beleza? Mas aí, mano, um inscrito iluminado, beleza? Que se eu lembrar o nome dele, galera Eu não lembro o nome dele, mas se eu achar o comentário dele Eu vou deixar o nome dele aparecendo aqui na tela, beleza? Um salve aí pra você, mano Ele teve, galera, uma incrível ideia, mano Eu não sei porquê, mano Eu nunca tinha pensado nisso, beleza? Nunca tinha pensado nisso Se liga no que que ele falou Mano, por que que você não começa uma vida do crime do zero? Entendeu? Do zero, entendeu? Uma história nova, se ligou Sem as pessoas que você discutiu Sem as pessoas que você não conversa mais Que estavam no roteiro da segunda temporada E não tem como mais gravar porque você não conversa com elas Sem essas pessoas, beleza? Uma série nova do zero Eu falei, para aí pra pensar isso, mano Eu falei, galera, isso, mano Eu nunca tinha pensado nisso Mas isso aí que eu tinha que ter feito Se ligou? Era isso que eu tinha que ter feito E tava muita gente me cobrando vida do crime Se ligou depois que eu terminei com a série Muita gente entendeu, galera Essas pessoas tem um lugarzinho reservado no meu coração, beleza? Mas teve muita gente que criticou e tudo mais Ficou pedindo Se ligou, mano? Mas a ideia desse inscrito, mano Foi muito boa, galera Porque começar uma história do zero, mano É muito fácil Porque a primeira temporada, mano Eu posso dizer que a primeira temporada foi incrível Foi incrível a primeira temporada de vida do crime E pra mim fazer outra temporada Igual no caso a segunda temporada Dando continuação com aquela Eu tinha que fazer algo incrível também, mano E ia dar muito trabalho O roteiro tava no caderno até hoje, galera Mas tá uma parada, mano Muito difícil Se ligou? Muito difícil Só pra vocês terem ideia Tem um episódio lá naquele roteiro da segunda temporada Que nós íamos ter que invadir uma delegacia Se ligou? Eu ia precisar de gente Pra gente, do meu bonde Pra gente invadir a delegacia Mais pessoas pra tá na delegacia Entendeu? Pra gente trocar tiro dentro da delegacia Pra na saída da delegacia trocar tiro Na hora da fuga trocar tiro E lá onde a gente ia chegar Trocar mais tiro, mano Ou seja, eu ia precisar de no mínimo Umas 25 pessoas, galera E isso ia dar muito trabalho E não ia dar pra fazer Se ligou? Mas graças a esse inscrito aí, mano Ele iluminou a minha mente, entendeu? Eu pensei em vocês aí Se ligou? E vai ficar fácil pra mim, galera Não vai ser uma parada difícil, entendeu? Inclusive, nós já começamos a gravar Se ligou, galera? A segunda temporada Não A nova vida do crime Aquele mosquito do vídeo anterior De novo, né, mano? Do vlog lá A nova vida do crime Que vai ser a série Que eu vou começar Com a história do zero, galera Vai começar uma história Do zero, mano Nada a ver com a primeira temporada Deixa a primeira temporada lá, mano Deixa a primeira temporada lá Essa série do crime Que vai se iniciar Não tem nada a ver Entendeu? O nome do meu personagem, galera Vai ser RD Do mesmo jeito Entendeu? Tipo a sigla Porque o nome Agora eu vou usar meu nome Vai ser Robert Dias O nome do personagem O outro lá era Ricardo Duarte, né? Esse vai ser Robert Dias Se ligou, mano? E vai ser RD mesmo O nome do personagem Tranquilidade, mano Vai ser uma história Pô, mosquito Tá me tirando, hein, velho Tá me tirando, hein, mosquito Vai ser uma história Que eu vou começar do zero, galera Se ligou, mano? Vou começar do zero Uma história nova Se ligou? Vai ser bem top Tá com muita ação Nós já começamos a gravar os episódios, galera E tá bem top Se ligou? Já tem pessoas confirmadas na série Se ligou, galera? Já tem pessoas que tem participação confirmada Que vai participar da série E eu vou pedir a vocês que vão lá no canal dessas pessoas agora, mano Se você ainda não for inscrito Se inscreve lá e ative o sininho, mano Vou falar o nome de cada um desses canais aqui, ó O InGames O Bob Maureka Alisson TJ Chapax Se ligou? Tô esquecendo mais alguém O BR Duke Se ligou? O Duke, mano Tá com a gente também O GB Láx De erro do YouTube Láx É monstrão, galera Galera Vai tá tudo aqui na descrição Vão lá e se inscrevam no canal deles, beleza? Se inscrevam lá pra tá dando apoio Que eles tão ajudando Sem eles Não tinha como voltar com a série Tranquilidade Se eu tiver esquecido de alguém, galera Eu vou deixar aí nos comentários Eu vou deixar na descrição também Os canais aqui, beleza? No decorrer da série Pode entrar novas pessoas Se ligou, mano? Pode crer E tipo, galera Tem muita gente pedindo Tipo, o Pé na Cova Eu postei lá na página, mano Curte a página do Facebook, galera É muito importante Que vocês curtam a página do Facebook Se já tivesse curtido a página do Facebook Já ia saber que o Vida do Crime vai voltar Se ligou? Já ia saber até o dia que ia voltar Se ligou? Mano Curte a página do Facebook É importante Tem muita gente pedindo lá Os personagens da antiga Da primeira temporada, né, mano? Como Trincaxão Como o Pé na Cova Galera Essa série não tem nada a ver Com a primeira temporada São outros personagens Outra história Se ligou? Tem pessoas da primeira temporada Que participou Que vai participar nessa? Tem Mas tem pessoas Que não vão participar Por que, galera? O nosso horário de gravação De Vida do Crime É das 1 da tarde, né, mano? Das 13 horas Até as 18 horas, galera Ou seja, a gente só grava de tarde Só vamos gravar De Vida do Crime de tarde Ninguém tá gravando mais de noite De noite é dia É hora de relaxar, entendeu? Tomar um suquinho de laranja Doeira, mano É hora de relaxar E descansar Você ligou, mano? De noite A gente tá gravando de tarde E muitas dessas pessoas Que... Muitas dessas pessoas Que estavam na primeira temporada Trabalham de tarde Né, mano? Estão em casa de noite Ou seja, o horário não bate Você ligou, mano? O horário não bate E aí não tem como gravar Beleza? Então, mano, ó Que dia que vai voltar Vida do Crime Vida do Crime vai voltar, galera Segunda-feira Beleza? Segunda-feira agora Dia 14 de agosto, mano Beleza? E não vai ser mais às 6 e meia Mas beleza? Vai ser às 19 horas Às 7 horas da noite Que vai sair o episódio de Vida do Crime Toda segunda, quarta e sexta Beleza? Segunda, quarta e sexta Às 19 horas 7 horas da noite Sai episódio de Vida do Crime Segunda, quarta e sexta Tranquilidade? E eu vou pedir uma coisa aqui de vocês, mano Espero que vocês sejam educados dessa vez Entendeu? Alguns Isso não é pra todos, mano E compreendam Porque se porventura Tiver um dia que eu não consegui postar Não fica criticando Porque aconteceu algum problema Beleza? Aconteceu algum problema Beleza? Então, mano Eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia Vida do Crime vai voltar Beleza? Segunda-feira agora Semana que vem Já tem Vida do Crime Às 7 horas no canal Beleza? Aí quarta-feira tem o segundo episódio Sexta-feira tem o terceiro episódio E por aí, mano Aí vai Se ligou? Vamos embora Vamos levar essa série, mano E eu prometo, galera Me esforçar bastante Se ligou na edição No roteiro Pra essa série ficar legal Beleza, mano? Então espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado dessa notícia, mano Dropa aquele like aqui Eu quero ver 10 mil likes nesse vídeo aqui Tranquilidade, mano 10 mil likes nesse vídeo E faz uma coisa Compartilha Isso mesmo Pega esse vídeo E compartilha com um amigo Contigo Com a avó Com o pai Com a mãe Compartilha esse vídeo aqui Compartilha E pede eles pra se inscrever no canal Beleza? Porque a meta agora é 800 mil inscritos E daí em diante, mano Que a gente vamos na caminhada Pros 1 milhão Esse ano Tranquilidade? Esse ano, mano Eu conto com vocês Pra gente bater Essa meta aí De 1 milhão de inscritos Mano, ó Conto com vocês E se Deus quiser Nós vamos conseguir Tranquilidade, mano? Então espero que vocês tenham gostado Dessa notícia aí Segunda-feira Tem Vida do Crime Às 7 horas da noite Se ligou? Se inscreve no canal Do rapaziada Que vai participar da série Mano, o chapaco Também vai estar aí Que vocês pediram bastante Eu já chamei o velho Chibungo, galera O Alan, né, mano O PlaySick Ele deve estar dormindo, mano Porque até agora Ele não respondeu Minha mensagem lá no WhatsApp Se ligou? Mas se ele for participar Eu vou postar lá na página Entendeu? Vou dar a confirmação Lá na página do Facebook Então vão lá E curtam a página do Facebook Tranquilidade? Vamos ver se a gente chega A 50 mil curtidas Lá na página do Facebook Beleza, mano? Link do meu Instagram Aí no meu Twitter Também na descrição Me sigam lá Fechou, mano? É nóis Deixa o comentário aí Sua opinião O que você achou da série Se você vai gostar Tipo, se gostou dessa ideia De ter uma série Começando do zero Tudo de novo Entendeu? Do início e tudo mais O personagem evoluindo E tudo mais Tranquilidade, mano Deixa aí nos comentários O que você achou E dropa o like, beleza? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Mais uma vez Muito obrigado Pelas 100 milhões de visualização Mano Vamos rumo agora Aos 200 milhões de visualização Se ligou? Então é nóis, mano Muito obrigado por assistir Até aqui, mano Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui 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 Fui